A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. Eu vou te convidar hoje pra lavar aqui essa loucinha junto comigo, tá bom? Eu não sei nem o porquê, né? Que eu não tenho muito costume de fazer vídeo assim. Tem poucos vídeos, né? De rotina aí no meu canal. Mas hoje eu vou te convidar pra, junto comigo, lavar essas loucinhas. Enquanto isso, a gente vai conversar. Glória a Deus, não é muito é nada. Olha só, aqui suja bastante louça, muita louça. Mas hoje é só essa aqui mesmo. É pouca. Hoje tem pouquinha louça. Almoçaram cinco pessoas aqui em casa. Eu, meu esposo, meus três filhos e o meu netinho, porque a minha nora, ela foi hoje almoçar com a vó dela. E então almoçamos nós cinco. Glória a Deus, aleluia. A minha nora e o meu filho, eles não moram aqui, mas eles moram ao lado. E de vez em quando eles estão aqui conosco. Então hoje almoçamos cinco pessoas e só temos essa loucinha. E, né, eu não sei porquê, eu sempre fiz esse desejo de fazer esse vídeo hoje. Olha só, muitas vezes nós reclamamos tanto a nossa vida. Somos um bando de reclamão. Muramos muito da nossa vida. Esquecendo que nós temos... Sabia que nós temos mais motivo para agradecer do que para reclamar. Mas sabia que nós temos o costume de reclamar mais do que agradecer. É tão certo isso, porque às vezes a gente pede muito. A gente pede muito ao Senhor. E nós, geralmente, esquecemos de voltar para agradecer. Porque muitas vezes, né, a gente acorda de manhã, a gente ora, a gente pede para Deus guardar a nossa família, para Deus livrar. E ao final do dia, né, todos chegam em casa bem, glória a Deus e aleluia, todos ficam bem, para a glória de Deus. E muitas vezes, a gente esquece de agradecer a Deus, né. Então nós precisamos ser mais gratos ao Senhor. Nós precisamos mais precisar de mais gratidão com Deus. Eu lembro que um dia, eu não estou muito bem lembrada se eu precisei sair. Só sei que eu olhei para a pia e ela estava bem cheia. Não estava assim como está hoje, ela estava bem mais cheia. E eu olhei assim, meu Deus, quanta louça para lavar o Senhor. Todos os dias é a mesma coisa, todos os dias é o mesmo serviço. E é tanta coisa para fazer. E aí comecei a reclamar, comecei a reclamar. E aquilo ali, de repente, veio o meu coração doeu, aquelas reclamações que eu estava fazendo. Porque de repente, né, me veio ali. Com certeza o Senhor me fez entender. Porque nós, quando nós erramos, nós temos, né, o Senhor, nós temos o Espírito Santo para trazer ali a nossa consciência que nós estamos errados, né. Porque senão a gente saia por aí errando, errando, errando. E a gente nunca reconheceria os nossos ídolos. Mas, ali, né, me começou a vir aquele peso na minha consciência. E ao mesmo momento que eu pensava, meu Deus, todos os dias, a mesma coisa. Todos os dias, os mesmos serviços, as mesmas... Fazer comida, lavar louça, lavar roupa. A casa fica bagunçada. E me veio aquele peso na minha consciência. E eu, meu Deus, me perdoe, Senhor. Me perdoe, tem misericórdia de mim. Porque se a gente tem, meus irmãos, se você hoje está aí, que nem eu, né, aleluia. Com as louças sujas, deixa eu te falar. Sabe por quê? Porque para a glória de Deus, para a glória de Deus, você tem o teu pão, aleluia. Você tem o que nós chamamos de o pão nosso de cada dia. O Senhor te deu o alimento para você comer, oh, glória. Por isso que você tem essas louças sujas para lavar. Porque o Senhor, Ele te deu o teu alimento. O Senhor, Ele abriu as portas, as janelas do céu e colocou na tua mesa o alimento. Aleluia. Aí você vai dizer, ah, mas eu trabalhei para conseguir o meu alimento. Eu tive que trabalhar. Sim, sabe por que tu trabalhaste? Porque o Senhor te abriu uma porta de emprego. E sabe por que tu estás trabalhando? Porque o Senhor, Ele te concedeu saúde. Oh, glória, aleluia. Concedeu saúde para você trabalhar. Pensa quantas pessoas que tem hoje, meus amados irmãos. Eles tinham um trabalho. Glória a Deus. Eles tinham um trabalho. Mas hoje eles não podem trabalhar porque se encontram doentes, se encontram enfermos. Porque estão, glória a Deus, porque estão aí no leito de hospital. Talvez até numa UTI sem poder trabalhar. Ou em uma cadeira de roda. Ou com os seus pés ou os seus braços amputados. E eles não conseguem trabalhar. Mas você hoje, aleluia. Hoje o Senhor, Ele te deu, glória a Deus, o pão para você comer. Ele te deu o teu alimento. Quando eu estou falando pão, eu estou me referindo a todo o alimento que entra dentro dos nossos lares. Porque Jesus, Ele ensina ali na palavra, se eu não me engano, em Mateus 10, a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, o Senhor, Ele dá força para trabalhar. O Senhor, Ele abre as portas e Ele concede ali um trabalho. Oh, aleluia. Ele concede ali um trabalho. E o Senhor também faz, sabe o quê? Te dá coragem, te dá força, te dá vigor para você trabalhar. Para que assim o alimento, Ele possa chegar nas nossas mesas. Oh, glória. Aleluia. Então, se tem louça suja, porque tem comida para comer. Se a casa está bagunçada, ei, dá glória a Deus. Porque você tem uma família que o Senhor te concedeu. Você tem um pai. Você tem uma mãe. Você tem o teu esposo. Marido, você tem a tua esposa. Aleluia. Você tem os teus filhos. Embora você diga, minha família é tão ruim. Aleluia. Talvez você diga assim. Se você soubesse, irmã, a luta que eu passo dentro do meu lar. Mas cuida, ama, zela. Porque é tua família. Muitos estão sozinhos, abandonados. Quantos velhinhos estão numa casa de repouso. Porque não tem quem cuide. Aleluia. Muitos estão mais sozinhos, né? Dentro de uma casa, doente, enfermos. E você tem a sua família. Então, que possamos, meus amados irmãos, sermos mais gratos ao nosso Deus. Pela família que nós temos. Que nós possamos ser mais gratos a Deus. Pelo alimento. Que nós possamos ser gratos a Deus. Pela companhia que o Senhor colocou do nosso lado. Glória a Jesus. Pelo lar, quantas pessoas estão na rua, né? Morando na rua. Não tem um técnico. Não tem um lar. Glória a Deus. Nós precisamos ser mais gratos. Lembra o meu louvor da cristã que diz. Ó meu Senhor, dar-me-se mais gratidão. Por tudo que tu fizeste por mim. Por tua graça no meu coração. Que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti. Mais grato a ti. Mais consagrado, ó paz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti. Mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim. O que ninguém poderia fazer. Na cruz pegado, verteste assim. Sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti. Mais grato a ti. Mais consagrado, ó paz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti. Mais grato a ti. Eu não sei tudo, né? Não sei estar ali com a arpa, glória a Deus. Mas que nós possamos, meus amados irmãos, a cada dia agradecer mais ao Senhor. Ô glória. Da gente poder estar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu fico, irmãos, muito emocionada, né? Quando eu falo de saúde restaurada. Porque pensa, irmãos, uma coisa ruim. É você estar enfermo. Você saber que você tem ali o seu serviço pra fazer. Você não pode fazer. Você não poder dar um banho no seu filho. Você não poder levar seu filho pra escola. Não poder fazer o limpa ao sininho. Agora, se estuda. Mas, se porventura alguém se encontra nessa situação, clame ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Fale com o Senhor. Que o Senhor, ele restaurará a tua saúde. Glória a Deus. Quando eu digo assim, que eu fico emocionada. É porque um dia, né, eu também já, glória a Jesus, já estive enferma. Um dia eu já senti, o que é que muitas vezes você querer fazer as coisas e você não poder fazer. Mas, o Deus como poderoso, ele é bom. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a sua benignidade, ela dura para sempre. E esse Deus, ele é bom, ele é poderoso. Esse Deus, ele é maravilhoso. Ele é o Deus que restaura. Ele restaura a família. Ele restaura a saúde. Ele restaura a alegria. Ele tira do leite o de tristeza. Ele tira da amargura. Ele cura a ansiedade. Ele cura a depressão. Ele cura a decepção. Ele toca no coração. Ele tira a angústia. Ele vai de encontro à angústia. E ele abençoa o seu povo. Ele renova as tuas forças. Sabe por quê? Porque esse Deus, ele é fiel. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O mesmo Deus que está escrito ali na Bíblia Sagrada. De que ele fazia milagre. De que ele fazia maravilhas. De que ele alcançava a vida. Glória a Deus. Ele é esse meu Deus. Glória a Jesus. Ele é esse mesmo Deus. Então, eu quero te dizer nesta hora. Escuta. Não perca a fé. Não perca a esperança. Glória a Deus. Um dia eu também já senti vontade de não viver mais. Não senti vontade de tirar a minha vida. Mas, eu senti vontade de morrer. Porque nem tudo que eu podia fazer. Eu não podia fazer meus serviços. Eu não podia cuidar dos meus filhinhos. Boa parte da infância dos meus filhos. Eles foram criados na creche. Eles foram criados na creche. O pai levado. Quando eu ia para o trabalho. E, às vezes, quando não encontrava alguém da família. Que, quando não encontrava não. Mas, a minha família sempre estava ali. Mas, quando não podia mesmo alguém ir. O patrão dele liberava ele. Para ele buscar as crianças. Que, quando eu estava para o trabalho. Mas, aleluia. Um dia eu conheci Jesus. E, esse Jesus, ele trouxe sentido para a minha vida. Junto com sentido. Aleluia. Ele trouxe a instauração na minha saúde. Glória a Jesus. Ele trouxe também paz para o meu coração. Acho que a maioria daquela enfermidade. Era tudo, sabe? Lá dentro de mim. Aleluia. Dentro do meu coração. Na minha mente. Glória a Deus. Aleluia. Mas, ele me curou por inteiro. Curou a doença. Curou a enfermidade da alma. Curou a tristeza. As decepções. Sarou o meu coração. Eu aprendi a perdoar. Muitas situações que aconteceram na minha infância. Que eu guardava ali no meu coração. Muito amado. Muita tristeza da situação. Não entendia. Não entendia. Não entendia isso. Fazia isso. Isso me trazia doença. Mas, o Senhor me ensinou a perdoar. E, perdoando, eu recebia saúde espiritual. Glória a Deus. Porque, quando a gente perdoa, a gente recebe uma saúde espiritual na nossa alma, no nosso coração. Lá dentro do nosso ser. Glória a Jesus. E, o que eu quero te dizer hoje. Eu sinto uma grande alegria no meu coração de ter saúde. Eu sinto uma grande alegria no meu coração de hoje poder fazer os meus serviços de casa. Eu sinto uma grande alegria no meu coração de hoje poder fazer a obra do Senhor. Sinto uma alegria imensa no meu coração de servir ao Senhor. E sinto uma alegria imensa no meu coração de poder abrir a minha boca. E te dizer que Jesus, Ele muda vidas. Te dizer que Jesus, Ele muda situações. Te dizer que Jesus, Ele surpreende aqueles que entregam a sua vida para Ele. E eu quero te dizer, neste livro, um versículo que está escrito lá no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você hoje é uma pessoa e você se identificou com o que eu era antes de conhecer Jesus, Deus, deixa eu te dizer, o Senhor me trouxe aqui, neste momento, a mão na louça, para te dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia em Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer na tua vida aquilo que o homem não pode fazer. Ele vai fazer na tua vida aquilo que você já tentou de várias formas. Glória a Jesus e a aleluia. Encontrar o que você não encontrou, mas a partir do momento que você tiver um encontro com o Senhor Jesus, assim como teve o Zaqueu, um encontro com Jesus, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai te assentir com a tua vida, Ele vai te dar alegria de viver, Ele vai te dar alegria de você fazer os teus a fazer, de cuidar da tua casa, da tua família, servir a Ele e dizer que Ele é bom e que Ele muda a situação da vida daqueles que a eles entregam o seu caminho. Quando eu digo entrega o teu caminho, eu estou falando de confiança. Sabe o que é confiar em Jesus? Às vezes a gente confia nas pessoas, confia no homem, e a gente se decepciona tanto, não é verdade? Glória a Deus. A gente se decepciona porque as pessoas não faziam as coisas do jeito que disseram que iam fazer, porque as pessoas não faziam as coisas do jeito que a gente queria que elas fizessem, ou do jeito que elas aparentavam fazer, mas elas fazem as coisas, sim, vamos dizer, pela metade ou até mesmo prometem e não fazem. Mas o Senhor Jesus, Ele é diferente, quando Ele promete, pode esperar porque vai acontecer, você só precisa ficar na tua posição firme e esperar.